Nenhuma dor dura uma vida inteira Mas com choro ou sem choro a certeza que eu te esquecerei Vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro namorando Eu vou te esquecer, bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando Vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro namorando Eu vou te esquecer, bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando E nem uma dor dura uma vida inteira, com a minha saudade não é diferente E é nessa hora que eu incluo a gente, tô apagando sempre do nosso pra sempre Vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro a certeza que eu te esquecerei Vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro namorando Eu vou te esquecer, bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando Vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro namorando Eu vou te esquecer, bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando Vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro a certeza que eu te esquecerei Eu disse, vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro a certeza que eu te esquecerei Pode fazer barulho aí, pode fazer barulho aí Eu sei, vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro a certeza que eu te esquecerei